Com mais doses para a segunda aplicação da vacina da Covid-19, a expansão de grupos prioritários imunizados caiu em abril. O principal desafio para imunização mais rápida é a falta de doses a nível nacional. Com as doses que tem, o Rio Grande do Sul e Santa Maria se destacam positivamente nas aplicações. Conforme o consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem pessoas vacinadas em relação à população, com 17%. Uma projeção matemática com base no atual ritmo de vacinação de Santa Maria indica que na velocidade atual, até dezembro, toda a população apta a se vacinar estaria com as duas doses. O cálculo leva em conta a estimativa do IBGE para a população de Santa Maria em 2020, que é de mais de 280 mil pessoas. Mas são excluídos os santamarienses com menos de 18 anos que ainda não podem se vacinar. Para fins de comparação, em fevereiro, com ritmo de vacinação menor, o mesmo cálculo apontava a imunização completa só em 2023. Já no final de março, a estimativa era mais otimista, final de setembro. A projeção pode variar de acordo com a chegada de mais ou menos doses durante os próximos meses. Obrigado. 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 Obrigado.